Olá queridos, a paz do Rio Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma parte da minha vida, uma fase da minha vida que eu passei e eu creio que através desse relato vai inspirar a vida de muitas pessoas a não desistirem da vida com Deus, porque muitas pessoas me procuram falando, Dani eu estou passando tanta humilhação na minha igreja, Dani eu estou passando por isso na minha igreja, Dani eu saí da igreja por causa de tal humilhação que eu passei, Dani eu saí da igreja por causa disso e disso e disso, gente quando a gente sai da igreja por causa do homem a gente nunca esteve nela por causa de Jesus e eu vou compartilhar com vocês tudo que eu passei dentro de uma igreja e eu não desisti de Jesus, é claro eu saí da igreja mas foram três anos de humilhação e vocês não têm noção de tudo que eu passei mas eu vou compartilhar os momentos mais fortes assim com vocês para vocês entenderem o que é um chamado, o que é não desistir da cruz, o que é não desistir de Jesus porque Jesus não tem culpa dos erros humanos, Jesus não tem culpa dos falsos cristãos, a culpa não é de Jesus então eu aprendi muito com as minhas experiências, tudo que vocês vão ouvir aqui eu creio que vocês vão se identificar muito, muitas pessoas vão se identificar e eu creio que da mesma maneira que Deus resolveu o meu problema, da mesma maneira que Deus mudou o meu cativeiro, que Deus tornou a humilhação em honra da mesma maneira que o Senhor trouxe solução, escape para a minha vida, creia que Ele vai trazer para a tua também amém? Antes de começar esse vídeo já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo curte, comenta, compartilha os links das minhas redes sociais, Facebook, blog e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo gente, se vocês repararam na foto do vídeo, tem eu hoje e tem uma fotinha minha que foi do meu primeiro vídeo e nesse primeiro vídeo foi quando eu tinha acabado de entrar nessa igreja que eu vou compartilhar com vocês eu não vou relatar nomes de pessoas, nem o nome da igreja, mas eu não vou deixar de falar para vocês tudo o que eu passei, tá bom? gente, eu comecei a congregar nessa igreja no ano de 2014 e quando eu comecei a congregar nessa igreja eu já tinha tido meu encontro verdadeiro com Deus, eu já conheci o Deus vivo, já tinha lido a Bíblia inteira já tinha sido liberta do álcool, das drogas e da prostituição, ou seja, essa igreja não tem mérito nenhum no meu testemunho, porque quando eu comecei a frequentar essa igreja eu já tinha me convertido então eu fiquei 3 anos nessa igreja, como que era essa igreja? essa igreja, ela tinha mais ou menos uns 100 membros, era uma igreja média, nem pequena, nem grande e tinha 3 casais de pastores e assim gente, quando eu entrei nessa igreja eu fiquei maravilhada com a palavra, com o poder, com a unção, com os louvores então eu fiquei muito maravilhada, achei tudo muito lindo, sabe? e comecei a congregar ali só que o Senhor Jesus começou a me usar de uma maneira muito forte ali dentro e assim despertou muita inveja e perseguição nas outras pessoas e eu sofri, viu gente? sofri, pensa numa bichinha que sofreu e eu vou compartilhar com vocês todas as humilhações que eu passei dentro da igreja gente, pra começar eu era uma menina que não tinha dinheiro pra nada, eu era muito pobre e essa igreja era 2 horas andando de distância da minha casa então eu ia andando a pé, ninguém me dava carona na minha igreja nessa igreja onde eu congregava, a maioria das pessoas tinha carro e ninguém me oferecia carona, ninguém me convidava todo mundo sabia que eu caminhava 2 horas pra ir e pra voltar e tinha gente que congregava na minha rua, morava na minha rua e não me dava carona e eu ia a pé várias pessoas que congregavam nessa igreja, eu morava na minha rua e não me dava carona eu ia e voltava a pé e continuei, não ligava pra isso eu lembro que muitas vezes eu não tinha dinheiro pra nada e todo culto eles faziam cantina eles vendiam doce, lanche, guaraná e eu não tinha dinheiro e aí eles deixavam pagar depois mas eu não tinha dinheiro nem pra comprar no fiado porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro pra pagar depois eu vivia numa miséria lascada e tipo assim, eu não tinha dinheiro pra nada e aí eles falavam Dani, pega lanche e aí depois você paga eu falei, não, não vou ter dinheiro pra pagar nem depois então, tipo assim, outra humilhação eu tinha vontade de comer as coisas mas eu não comprava porque eu não tinha dinheiro então todo mundo ali ficava comendo e eu ficava lá morrendo de fome e não comia e vinha embora andando 2 horas muitas vezes debaixo de chuva, em tempo frio sabe, aquela humilhação extrema mas isso é só o começo é só o começo porque um dia eu comecei a louvar na igreja os pastores viram que minha voz era muito bonita e eles falaram começa a louvar e nisso eu comecei a louvar eu lembro que eu louvava com tanta fé com tanto fervor que Deus me tomava no louvor que a glória de Deus descia na igreja e eu lembro que um dia que eu fechei os meus olhos e eu cantei eu dei espaço pro Espírito Santo me usar que quando eu abri os olhos a igreja inteira tava de joelhos quebrantada, chorando sabe, recebendo a presença de Deus através da minha vida e depois disso despertou inveja nas outras pessoas, nos outros levitas, nos pastores e aí começou a perseguição no louvor eu lembro que eu louvava todas as vezes que eu louvava três vezes o microfone foi arrancado da minha mão uma vergonha, gente eu passava uma vergonha uma humilhação uma perseguição três vezes uma foi uma obreira que eu tava louvando a obreira veio e arrancou o microfone da minha mão a segunda vez foi uma pastora que eu tava louvando ela arrancou da minha mão e começou a cantar e terminou de cantar a música que eu tava cantando tipo, eles não pediam licença não eles arrancavam da minha mão entendeu tipo, dá isso daqui e me humilhavam mesmo na frente da igreja inteira e ninguém me defendia não, viu era humilhação assim, ó na frente de todo mundo e ninguém falava nada três vezes arrancaram o microfone na minha mão e eu lembro que aí eles fizeram uma tabela, né e eu continuei no louvor passando por tudo isso ainda continuava o louvor, tipo, tinha umas umas quatro pessoas que cantavam e aí eles fizeram uma tabela eles falaram, ó gente então vamos fazer assim vamos organizar cada dia vai ser uma pessoa que vai puxar o louvor pra todo mundo ter oportunidade de cantar aí eles fizeram uma tabela aí tava lá intercalado direitinho nome por nome sabe o nome de quem? o único nome de quem que não tava? o meu eles fizeram uma tabela e me tiraram fora da tabela pra me mostrar Dani, você não faz parte do louvor ou seja, eu fui tirada do louvor sem ser avisada ninguém me avisou eles simplesmente fizeram uma reunião e me lançaram fora do louvor por quê? porque eu me destacava muito eu brilhava muito então isso tava incomodando a eles eles não queriam que eu me destacasse eles queriam a glória pra eles por quê? por que que eu brilhava tanto? porque eu dava glória pra Deus eu me diminuía então o Senhor aparecia eu não queria glória pra mim e Deus exalta os que se diminuem Deus cresce naqueles que não aparecem entendeu? então não adianta eles não estavam comprando briga comigo eles estavam comprando briga com o próprio Deus e Deus me honrava Deus me honrava eu me honrava eu me honrava e a raiva deles ia crescendo por um dia que a igreja começou a se corromper essa mesma igreja eu fiquei três anos nessa igreja e os jovens começaram a se desviar vários jovens começaram a se desviar e esses jovens começaram a me procurar no WhatsApp e eu fiquei muito preocupada porque eles estavam desviando e voltando pro mundo tipo uns bebendo-se, drogando e eles falaram Dani, eu tô fraco Dani ora por mim e os pastores sabiam e ninguém tava nem aí pros jovens e eu lembro que os jovens começaram a me procurar e eu fui até o pastor dessa igreja e eu falei olha, os jovens que se desviaram estão me procurando eles querem Jesus mas eles estão fracos a gente precisa ir atrás deles e aí o pastor deu um que se preocupou nossa, vamos fazer alguma coisa e aí eu lembro que ele foi e falou assim Dani, já que eles procuraram você e já que eles vêem você como um espelho eu vou te colocar como líder de jovens, tá bom? a gente vai atrás deles e você vai ser a líder gente, eu fiquei tão feliz que era o primeiro ministério que Deus estava me entregando porque nesse tempo eu ainda não tinha canal você tinha feito um vídeo mas eu não tinha colocado o meu canal pra ir adiante, entendeu? eu tinha desencanado pra mim o meu canal ia ser só o vídeo do testemunho e já era eu não imaginava que eu ia ser youtuber um dia e eu fiquei muito feliz eu falei nossa, finalmente Deus está me dando um ministério eu vou cuidar dos jovens e aí eu lembro que no dia que ele ia falar na frente da igreja inteira ele foi e me desonrou esse pastor na frente da igreja inteira ele disse gente, hoje eu falo pra vocês a nova líder do jovem Zé Fulana e ele disse o nome da menina que estava do meu lado e ali eu fiquei tipo oh, ele não falou que era eu ele não me convidou pra ser eu e eu estava toda arrumadinha toda feliz, sabe? e ali eu fui mais uma vez humilhada e ele fez isso consciente do que ele estava fazendo viu gente ele fez isso na maldade mesmo pastor, viu? e aí beleza mesmo com tudo isso fui humilhada de novo continuei na igreja eu lembro que nessa igreja as pessoas a maioria das pessoas que congregavam nessa igreja eram muito ricas tinha algumas pessoas pobres e eu era uma das pobres e eu lembro um dia que eu sempre levava flores no altar pro Senhor e eu lembro que teve um dia que eu fui levar flores no altar e esse pastor ele tinha uma raiva de mim mas ele disfarçava e aí ele falou assim Dani tira essas flores do meu altar eu não quero essas flores aqui e no mesmo dia chegou um outro homem e ofertou na mão do pastor 10 mil reais e ele levantou o dinheiro e falou assim na frente da igreja inteira depois de ter me humilhado com as flores ele levantou o dinheiro e falou assim olha isso daqui gente vocês estão vendo isso daqui que é oferta de profeta vocês querem ofertar alguma coisa no altar oferta isso daqui isso daqui que é oferta e na hora eu peguei o meu vaso de flores e eu olhei bem pra cara do pastor e eu disse eu não ofertei pra você eu ofertei pra Jesus essas flores não é pra você é pra Jesus e ele tipo olhou assim com desdém e continuei na igreja mesmo com essa humilhação ainda continuei e tem muito mais a maioria das mulheres da igreja eram casadas e eu era uma das poucas solteiras ali dentro e eu era uma menina bonita chamava atenção e as mulheres casadas tinham muita raiva de mim porque elas achavam que eu estava ameaçando o casamento delas por ser ex-prostituta isso e aquilo ou seja elas não acreditavam na minha conversão e se sentiam ameaçadas com a minha presença então eu era perseguida pelas mulheres casadas ali dentro eu lembro que eu sempre ia muito comportada nas igrejas eu sempre ia se eu ia de vestido eu colocava uns shorts por baixo e aí teve um dia que uma pastora veio até mim e ela amarrou um pano em mim sem me pedir como se eu fosse criança como se fosse neném ela pegou um pano assim e amarrou na minha cintura e eu falei pra ela pra que isso? porque todas as vezes que você cai sua calcinha aparece eu falei não você está enganada porque eu sempre uso shorts minha calcinha nunca apareceu e aí eu percebi que ela usava vestido e as outras mulheres casadas usavam vestido mas elas não queriam que eu usasse vestido então a perseguida era eu entendeu? eu era a única que elas ficavam ali atrás pra enrolar pano e eu falava eu não quero usar esse pano eu não sou obrigada eu sou livre vocês não vão me obrigar a usar esse pano a gente vai obrigar sim porque a igreja é nossa e você tem que obedecer elas ali me humilhando me humilhando e aí foi quando eu li a bíblia e aí Jesus me disse filha quando as pessoas mandarem você andar uma milha ande duas se alguém roubar uma capa dê duas e aí sabe o que eu fiz? eu peguei o pano e falei assim ah vocês querem me cobrir então? o meu corpo está incomodando vocês? quem eu sou? o meu físico está incomodando vocês? então daqui peguei pano amarrei o pano na cintura me cobri inteira fiquei igual uma beata coloquei burca fiquei cheia da burca e fiquei lá toda coberta da cabeça aos pés elas gostaram viu? não pensa você que elas ficaram intimidadas não elas conseguiram o que elas queriam me cobrir e elas lá tudo de vestidinho tipo assim elas não davam exemplo e queriam que eu que eu desse exemplo entendeu? elas não eram beatas de burca não elas usavam roupas iguais a minha mas eu elas queriam que eu ficasse toda coberta mas elas poderiam elas podiam entendeu? mas eram o que? eram as mulheres casadas que me perseguiam e aí eu engolindo 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 eu falava Deus eu estou sendo muito humilhada aqui e não passava não três anos perseguição e Deus vendo tudo e Deus vendo tudo e eu aguentando eu não discutia eu não brigava e Deus não deixava eu sair eu falava Deus eu posso sair o Senhor não eu tenho algo para fazer contigo aqui dentro e eu obedecia porque eu não queria mais ficar lá dentro aí teve uma pastora que ela fingia que gostava de mim tipo ela sempre vinha orar por mim ela sempre vinha me abraçar ai minha filha como você é abençoada como Jesus te ama blá 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 só que eu sabia que ela não gostava de mim eu olhava no olhar dela que ela não gostava de mim e aí eu lembro que ela fez uma festa para a filha dela uma baita festa um festão convidou a igreja inteira e vocês sabem quem foi a única que não foi convidada para a festa? eu eles não fizeram nem questão da minha presença por que tanta perseguição? porque Deus era muito na minha vida e isso incomodava muito eles porque eles se achavam muito santos e Deus confundia os sábios porque eu me diminuía eu era uma menina simples, humilde, pobre por que Deus é tão na vida dela? ninguém entendia o que Deus tinha comigo e isso incomodava muito eles porque eles queriam ser tremendamente usados por Deus eles queriam ser o destaque eles queriam a glória para eles essa é a verdade todo mundo sabe nesse tempo eu já morava sozinha já tinha minha casa já passava por muita necessidade e os pastores eles visitavam todas as famílias que tinham dinheiro mas eu eles nunca entraram na minha casa eles nunca me visitaram nunca oraram por mim pela minha casa aqui aqui dentro eles sempre mas quando eles viam que uma família tinha dinheiro eles iam orar na hora tinha uma vizinha minha que tinha começado a congregar nessa igreja e eles vinham orar na casa dela direto mas na minha passava aqui em frente à minha casa e nunca entraram para orar por mim e pela minha casa mas na vizinha que tinha grana eles iam praticamente todo final de semana e eu quem que é essa daí? não sei é uma indigente quanto mais eles me perseguiam mais Deus me honrava e Deus começou a me usar ali dentro para profetizar sobre a vida de várias pessoas e para a glória de Deus tudo que eu profetizava se cumpria então todos ali dentro ficavam envergonhados eles não me aceitavam eles não queriam que Deus me usasse mas Deus vinha e me usava e me usava e me usava e honrava e eles tinham que engolir que Deus era na minha vida eles tinham que aceitar calados que Deus era na minha vida e eu ali Deus mandava muitos não queriam me ouvir não às vezes eu ia entregar a profecia a pessoa olhava assim mas acontecia e cumpria para a glória de Deus depois a pessoa ficava toda assim envergonhada sabe mas Deus estava me provando Deus estava me treinando sabe no meio de incrédulos no meio de pessoas frias no meio de pessoas ruim mesmo no meio de fariseus de religiosos hoje eu sei que eu estava sendo treinada no meio dessas pessoas que não amavam a Deus de verdade que estavam ali por pura aparência e religiosidade então Deus me usou ali para abalar para quebrar tudo mesmo entendeu hoje eu entendo isso mas no tempo nossa como eu chorava gente como eu sofria teve um dia que tinha um pastor lá que ele se achava o profeta dos profetas ele se achava tipo eu sou o maior profeta da face da terra eu sou o maior profeta de todos não existe maior profeta do que eu nas galáxias e não houve outro profeta como eu e nem haverá ele era extremamente soberbo esse pastor e aí o que aconteceu ele tinha um apartamento para vender e ele não conseguia vender ele não conseguia e aí ele chamou vários profetas vários pastores e aí Deus falou assim para mim filha ora pelo apartamento porque através da sua oração eu vou dar vitória para ele e aí tipo ele ficou quase um ano tentando vender o apartamento pedir oração fazer a campanha não vendia não desamarrava ficava travada a vida dele e aí e ele não gostava de mim não viu gente e aí eu cheguei nele e falei pastor Deus mandou eu orar pelo teu apartamento porque quando eu orar para a glória de Deus seu apartamento vai ser vendido eu não estou falando isso para a minha glória não eu só estou falando o que Deus me disse e ele fez assim se você quiser orar pode orar oração nunca é demais e fui e orei mas eu orei 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 mandei um áudio para ele ainda orando e para a glória de Deus passando-se poucos dias o apartamento foi vendido mas ele não reconheceu na minha vida não viu gente não me agradeceu continuou na dele não me honrou entendeu ficou na dele falou ah Dani vendeu mesmo glória a Deus mas não me honrou não e assim eu lembro que nessa visão quando eu orei por ele eu falei pastor eu vejo teu ministério eu vejo você caminhando e eu vejo dois leões do teu lado e eu vejo claramente dois leões e aí foi quando eu entreguei para ele essa profecia e ele falou amém e aí foi quando um profeta famoso chegou nele depois de mim e falou assim para ele homem eu vejo você caminhando e dois leões do teu lado e aí o que aconteceu confirmou a profecia que eu tinha entregado para ele e ali era mais uma vez Deus me honrando só que ele subiu no altar ele pegou o microfone e ele disse tal profeta aquele profeta conhecido me disse que Deus mostrou para ele que eu andava e tinha dois leões ao meu redor aí eu olhei bem para a cara dele assim tipo ah é foi aquele profeta que te entregou né então ele fazia questão de me desonrar ele fazia questão de me humilhar mesmo sabe de me oprimir e eu ali aguentando 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 engolindo 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 e aí gente eu lembro que começou nunca fui leve as perseguições ali as humilhações que eu passava nunca era leve sempre era muito pesado e eu sempre adorava a Deus com danças eu lembro que durante o tempo todo que eu estava lá todas as vezes que tinha louvor eu dançava para Deus por quê? porque eu sou bailarina do Senhor então eu danço para Deus mesmo e eu comecei a dançar dançava 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 e todas as vezes que eu dançava muitas pessoas começavam a dançar também eu induzia outras pessoas a adorarem a Deus em danças ou seja era um ministério ali profético de dança que Deus tinha concedido a mim de maneira espontânea e foi quando passando-se dois anos que eu já dançava chegou uma moça lá de outra cidade e começou a dançar e aí ele pegou o microfone e falou assim gente nunca teve dança aqui dentro ninguém nunca dançava aqui e agora essa moça trouxe a dança para a nossa igreja vamos aplaudir fulana que ela agora vai cuidar de todas as danças da igreja a nossa igreja nunca ninguém dançava você é a primeira viu você está trazendo essa novidade aqui para a nossa igreja e eu tipo tipo eu era muito humilhada eu era muito perseguida tipo qualquer oportunidade que ele tinha de me humilhar ele me humilhava e aí foi quando eu não estava aguentando mais eu falei meu Deus do céu que isso eles me odeiam eles me odeiam nessa igreja e aí foi quando eu falei para Deus Deus eu vou sair e foi quando Deus me disse calma você vai sair mas você vai sair lá honrada você vai sair de lá filha mas eu vou te tirar de lá honrada e aí foi quando teve uma conferência enorme e aí eles chamaram vários profetas de fora profetas conhecidos do Brasil inteiro e ali Deus me honrou nossa foi meu último um dos meus últimos dias ali e eu lembro que aí Deus usou todos os profetas que estavam ali pregando e todos se direcionaram a mim e falaram menina Deus manda te dizer que você é verdadeira adoradora que você foi muito humilhada aqui dentro Deus revelou tudo Deus revelou tudo ali dentro Deus falou assim Deus me mostra que você aqui dentro você foi muito humilhada você foi muito perseguida as pessoas aqui dentro não gostam de você as pessoas aqui dentro fazem fofoca contra a tua vida mas Deus manda te dizer eu quero que todos se calem que tenham muito temor antes de falar da minha serva porque ela é ungida ela é verdadeira e ela tem muito mais temor e muito mais intimidade do que muitos aqui dentro que falam o mal dela e eu o Senhor estou vendo tudo gente Deus me honrou mas me honrou os pastores ficaram tudo sem graça ficaram todos assim ficaram tudo sem graça os profetas ali profeta tudo de fora profeta que não conhecia ninguém Deus mandava falar mas falou falou tudo rasgou o verbo tirou toda a sujeira debaixo do tapete falou tudo 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 e ali Deus me honrou gente eu fui tão honrada todos os profetas falavam Deus manda te dizer que você foi muito humilhada aqui dentro mas vai ter virada viu Deus vai te honrar você vai ser conhecida muitos aqui dentro vão te procurar pra pedir perdão gente foi algo tremendo os pastores não sabiam onde enfiar a cara entendeu eu só sei que eu chorava eu dava risada eu me alegrava porque o meu pai o meu Deus se levantou do trono e mostrou eu mando na igreja não é pastor não é obreiro não é profeta sou eu senhor aquele que manda que domina e que é o dono da igreja e ali Deus me honrou porque mentira diante de Deus não prevalece por muito tempo Deus é o Deus da verdade e ali a verdade veio à tona para a glória de Deus e eu lembro gente que o meu último dia de lá eu saí de lá eu lembro que eu quase apanhei que aí eu voltei a fazer vídeos e eu comecei a fazer vlogs e eu lembro que eu queria fazer um vlog filmando a minha igreja e nesse dia a obreira que estava na porta mesmo depois de toda essa honra mesmo depois da igreja inteira ter sido calada pelo próprio Deus mesmo a igreja inteira ver que Deus realmente estava comigo eles não mudaram eles não mudaram não eles continuaram me perseguindo eles continuaram me humilhando a ponto de tentarem me bater e foi quando eu saí da igreja eu filmei a igreja e aí nisso quando eu comecei a filmar a igreja uma obreira veio até mim e falou assim pra mim você não vai filmar aqui não e nisso ela veio pra cima de mim tentou me bater e aí o irmão dela entrou no meio tentou me bater um homem e uma mulher tentaram me bater porque eu estava filmando a igreja dentro da própria igreja tentaram me bater porrada mesmo viu gente um homem e uma mulher dois irmãos vieram pra cima de mim só que não conseguiram me tocar porque outras pessoas entraram no meio pra separar olha tudo isso que eu vivi dentro da igreja vocês não tem noção do que eu passei e aí foi quando a minha mãe ficou sabendo minha mãe é católica minha mãe ficou sabendo que tentaram me bater minha mãe ficou sabendo de todas as humilhações que eu passei e esse pastor ele me ligou e ele me disse assim Dani eu não quero que você venha mais na minha igreja não viu você não é bem vinda aqui dentro ninguém gosta de você aqui dentro falou assim pra mim você Dani é muito rebelde e você ainda vai ficar louca eu ainda vou te ver louca eu na hora eu reprendi eu rebati eu falei assim olha aqui você não é Deus não você é humano e eu não recebo essa maldição eu não recebo essa palavra de maldição tá repreendido em nome de Jesus e aí ele falou assim eu não tô te amaldiçoando eu falei não imagina se não tivesse né e esse pastor ele era o tipo de homem que subia em cima do púlpito e só falava mal dos outros sabe pessoas que subia em cima do púlpito só pra lavar roupa suja ficava falando mal de um monte de gente de vários pastores de vários ministérios eu lembro que ele já humilhou muitos pastores que foram lá que ele realmente ele expulsava outros pastores da igreja dele gente era um absurdo que esse homem fazia alguns pastores que eu visava eu lembro de um pastor que foi lá visitar ele foi expulso da igreja ele foi expulso porque o pastor falou que ele tava indo lá zombar e o cara tava quietinho tava na dele e eu fiquei constrangida e fui pedir perdão em nome da igreja pra esse pastor então gente eu estava num covil de cobras eu estava em uma igreja falsa eu estava numa igreja de apostasia mesmo por três anos e Deus permitiu porque ali no meio dessa fornalha de toda essa perseguição de toda essa confusão de toda essa tribulação eu aprendi a ter muito discernimento espiritual eu cresci ali no meio de toda de todo esse sofrimento eu cresci cresci muito pra glória de Deus e foi quando minha mãe entrou no meio minha mãe foi lá discutiu com o pastor minha mãe falou minha mãe falou assim olha aqui minha filha ela é evangélica ela não pode brigar com vocês não mas eu sou do mundo não me faça vir aqui na outra igreja e arrancar tua máscara não viu pastor porque eu escutei tudo que você falou pra ela você humilhou minha filha falando pra ela que ela não era bem-vinda nessa igreja que todo mundo odeia ela que isso você é louco você realmente é pastor você tem certeza que você é pastor porque eu confiei a vida da minha filha pra você cuidar e você tá matando a minha filha minha filha tá com depressão tá depressiva chorando sempre angustiada sempre triste por quê? porque essa igreja em vez de ajudar tá matando a minha filha eu vou arrancar tua máscara viu ai de você se vier atrás da minha filha de novo pra falar qualquer coisa pra ela eu venho aqui nessa igreja e faço um barraco e eu quero ver alguém me parar e eu lembro que o pastor na hora ficou pianinho porque minha mãe bateu de frente com ele minha mãe mostrou você não vai pisar mais na minha filha não e ali eu vi que era Deus me defendendo sabe foi uma baita confusão gente e eu lembro que eu saí dessa igreja e comecei a congregar em outra igreja que é na igreja onde eu estou faz dois anos e gente nessa igreja onde eu estou eu nunca passei por nada do que eu passei nessa outra igreja nessa igreja onde eu estou eu sou amada acolhida bem recebida super bem tratada eu nunca fui humilhada dois anos que eu estou nessa igreja onde eu estou eu nunca fui maltratada então nessa igreja que eu fiquei três anos eu comi o pão que o diabo amassou mas eu fui pisada humilhada chutada zombada mas Deus me honrou e o mais engraçado de tudo que hoje eu sou apaixonada pela minha pastora minha pastora é praticamente minha melhor amiga minha pastora ela me trata igual filha eu durmo na casa da minha pastora eu tomo banho eu abro a geladeira dela entendeu eu brinco com ela minha pastora é um sonho na minha vida toda a humilhação que eu passei com os outros pastores dessa igreja hoje Deus me honrou me presenteou com uma pastora maravilhosa maravilhosa minha pastora se preocupa comigo ela vem aqui cuida de mim ora por mim intercede por mim sempre está preocupada comigo entendeu gente então teve virada na minha vida hoje eu sou extremamente feliz no ministério onde eu congrego entendeu eu sou cuidada amada pelas minhas pastoras pelos meus pastores então existe igreja verdadeira mas infelizmente eu fiquei um tempo na igreja joio e hoje eu congrego na igreja trigo mas tudo isso que eu passei gente não matou minha fé não viu é claro que quando eu saí dessa igreja eu fiquei três meses afastada é claro que quando eu saí dessa igreja eu fiquei muito decepcionada eles mataram minha fé eu não queria mais saber de igreja eu fiquei três meses eu não queria saber mais eu falei mãe eu não fico mais de igreja eu não participo mais de igreja nenhuma eu fiquei com muito trauma e eu lembro que eu fiquei buscando a Deus de casa lendo a Bíblia orando eu comecei a ficar fraquinha e foi quando eu comecei a visitar outras igrejas de novo e aí eu fui recebida por essa igreja onde eu congrego hoje e eu lembro que no dia que eu congreguei lá tinha um profeta lá e esse profeta falou assim pra mim menina Deus me mostra que você está muito ferida que você está muito machucada que você quase mataram a tua fé no outro ministério que você estava mas Deus manda te dizer perdoa perdoa esse ministério e o teu lugar é aqui fica aqui que Deus vai cuidar de você aqui viu e eu lembro que depois desse dia ninguém me conhecia ali era Deus falando mesmo Deus revelando tudo e hoje eu lembro que nos 3 anos que eu ficava nessa igreja a minha vida não andava eu dava dízimo fazia tudo certinho vivia em santidade fazia tudo certinho e minha vida não andava não andava e aí eu lembro que uma tia minha chegou em mim e falou quando você sai dessa igreja onde você está nessa igreja onde você é humilhada pisada nessa igreja que você não é bem recebida que eles não gostam de você quando você sair dessa igreja aí tua vida vai começar a andar e de fato era Deus usando minha tia minha tia que é católica Deus usou ela porque Deus usa quem ele quer e eu lembro que quando eu comecei a congregar nessa igreja onde eu estou a minha vida deslanchou tudo começou a fluir tudo começou a andar meu canal começou a crescer o meu ministério as pregações até mesmo a minha vida financeira tudo na minha vida mudou então o que eu estou dizendo para vocês através desse vídeo se você está congregando em uma igreja que tem os traços o perfil dessa outra igreja onde eu congregava saia imediatamente dessa igreja e procure outra você não é obrigado a passar por humilhações você não é obrigado a ser afrontado pisado zombado você não é obrigado a aceitar isso na tua vida porque você é livre e Deus te ama amém procura outra igreja e você pode ter certeza que se você confiar no Senhor orar 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 Deus vai te colocar numa igreja certa a igreja onde você realmente terá paz terá uma vida de qualidade e terá e viverá a boa perfeita e agradável vontade de Deus porque os pensamentos de Deus são de paz Deus te ama Deus não quer você humilhado Deus quer você feliz Deus não quer você triste oprimido Deus quer você livre e alegre amém então gente é um testemunho sofri muito na igreja errada muito 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 mas hoje pra glória de Deus teve uma virada na minha vida e hoje eu estou e me encontro extremamente feliz onde eu congrego para a glória de Deus amém então procura se você está sofrendo sendo humilhado saia dessa igreja e procura outra que você pode ter certeza tem muita igreja por aí e você vai encontrar a igreja certa e se na igreja onde você está começou tudo bem mas começaram a vacilar começaram a pisar não perde tempo não não espera as coisas piorarem não saia saia e procura outra é esse o conselho que eu te dou porque eu vivi isso na pele é um conselho real amém não é só falácia não são coisas que eu vivi e compartilho com vocês eu tenho experiência eu tenho autoridade naquilo que eu falo porque eu prego o que eu vivo amém então que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus beijos a paz amo vocês que Deus os abençoe não desista da fé por causa dos falsos cristãos não desista da igreja por causa da falsa igreja não desista de Jesus por causa da igreja que não ama Jesus Jesus não tem culpa das falsas igrejas ainda existem verdadeiras igrejas se você procurar você vai encontrar porque o próprio Deus vai te mostrar amém e que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus beijos a paz amo vocês que Deus os abençoe tchau 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 tchau